Olá, eu sou o Carlos, vivo e faria, estudo na escola em B23 de Valparzio. Olá, eu sou o Gênio do Carlos, chamo-me Gonçalo, vivo e faria, estudo na escola em B23 de Valparzio. És a senhora que está aqui ao meu lado, chama-se Dona Linda, e vai-nos contar uma história que é conhecida aqui em Faria. Da Moura, da Moura Encantada, pronto, e o que eu sei, eu ouvia, quando era da Brinha, não é, pronto, que estava lá aqui. Então, a Moura Encantada, o que é Moura Encantada? Ah, diz que é, então o que é que tem lá, no fundo, enterrado? A Moura Encantada fala, pronto, e a Moura Encantada dizia, quem era mais velho? Que a gente ouvia-vos a dizer. Não sei, diz que é que tem aí, ou era, ou o dinheiro, agora é que nas duas coisas era uma, ou até seriam as duas. E eu, e então como é que tem aí o dinheiro enterrado? Ah, tem um baú, cheio de dinheiro, e então, e então no mundo desenterro? Ah, não se pode. Os mais antigos, eu ouvi esta conversa a eles, não é, não se pode. Ah, então porquê? Porque eles vão lá arriscar, mas não conseguem. Pronto, aqui é que eu sei mais estas coisas, não era, que eu ouvia as outras pessoas já visadas a dizer. E a tentar, a ir lá tentar, ou andar, ou diz que a tentar. Não viu, não viu, não é, eles iam de noite. Dizia que iam de noite lá e vem a tentar, ou aí vê se dá a volar com os partidos que nunca conseguiram. Naquele sítio, não era, que tinha lá, que dizia, que estava a tomar Moura Encantada. E do resto, também não sei muito mais, não é? Sei aqueles que não, que dizia e que não conseguiai assustar lá para o fundo, não é, para ver. Era isso. Posso lhe fazer uma pergunta? Nesta história, nessa lenda de alguma coisa de verdade? Olha, não te posso explicar se era verdade ou não, não é, porque nunca se descobriu verdadeiramente aquilo que era, aquilo que eu e as outras pessoas, que soubesse, não é? Como eu lembro, acho que nunca se descobriu verdadeiramente aquilo que era. Diz que não conseguia o bem-vindo lá contar, mas que não conseguia o afundar para ver se não conseguia o afundar para ver se não estava, mas dizia que era só de noite. Vinha no meio, era só de noite. É uma história, mas tinha medo, tinha medo porque eu não sabia o que era, não era? Mas eles passavam a melda inteira a procurar aqui? Pronto, e eles, não sei, há um tempo que eles estavam lá, a coisa, isso não posso também dizer, mas para eles a trotar, a trotar, mas é que diz que não conseguia. Essa história ainda é muito antiga? Já é muito antiga? Ui, pois é. Também eu sou, era cachalpinha pequena, também dita. Mãe da vossa idade ou ainda mais nova? Claro. Porque eu já disse que é, eu já disse que eu tenho. Por que é que ela não se chamava Mãe de Cantão? Não sei, porque o sábado era de ter lá muito valor e... Ok, muito obrigado por nos contar esta história, gostámos muito de saber e estávamos muito com ele. Obrigada por nos harem neste tempo e esperem que nos conte muitas mãos. Se eu souber, eu também. Se eu souber, eu também. Olá, eu sou a Inês e sou da Preguesia de Castelo e pedi à minha avó para me contar a lenda de Lagunina. Eu não sou de Barqueiros, nasci na Freguesia de Faria, Barcelos, depois vim morar para Laundos, vivi lá até os meus 25 anos. A partir dos 25 anos vim viver para Barqueiros e lá continuo até hoje. Quanto à história de Lagoa Negra, os meus antigos é que contam, porque eu não conheço esta história. Dizem eles que é isto que se situa no lugar de Lagoa Negra, próximo dos limites da Freguesia entre Laundos e Estela. Isto aqui eram umas minas de ouro que estavam a ser exploradas no tempo de Romano ou pré-Romano ou coisa assim. Não conheço bem isso. Diz a história que nessa época se fazia lá a exploração de ouro. Ali trabalhavam homens de Laundos, Estela, Barqueiros, Terroso, mais ou menos nos limites de Barqueiros. Um dia as mulheres iam levar a comida aos maridos. Todos os dias levavam a comida aos seus maridos. Quando um dia chegaram, repararam que algo de grave tinha acontecido. Houve ali uma inundação enorme e as minas foram todas arrasadas pelas águas, pelas lamas, arrasou tudo. os que lá trabalhavam ficaram todos soterrados. Morreram soterrados e afogados pelas águas. Daí nasce a história o novo Lagoa Negra porque as mulheres entraram em pânico. quando viram os seus maridos desapareceram. Entravam todos em pânico. Começaram aos gritos e diziam maldita Lagoa Negra, maldita Lagoa Negra que destruíram a nossa vida, os nossos maridos. e daí partiu o nome de Lagoa Negra. Segundo dizem que mais tarde, logo aflitos naquela maldita história, ficaram aflitos e pediram ajuda aos trabalhadores, aos agricultores daquela zona. Acorreram todos à zona da tragédia com muitos motores. Chegaram cerca de 20 motores. Atiraram a bombear as águas. Só que aquilo não adiantou nada. As águas nunca secaram, nunca chegaram a tirar a água porque vieram a descobrir que Lagoa Negra ali tem um braço de mar. E por isso as águas nunca paravam de... não conseguiam bombear aquilo. Também se descobriu que havia por baixo da terra aquelas correntes de água que nunca param. Que vão dar ao rio Cábado que aquilo passa por vales e montes e vai dar ao marachão. Passa por baixo da estrada de Barqueiros e Apulia. Aquilo vai dar. Passa por um lugar chamado Fonte da Preta. Que eu desconheço esse lugar mas sei que fica ali ao pé do campo futebol de Barqueiros. Eu não conheço muito bem a freguesia. Mas sei que passa por ali e há ali um lugar chamado Fonte da Preta. E esse lugar é Fonte da Preta exatamente porque se diz... Eu estive a conversar com pessoas da freguesia, muito mais velhos do que eu, e que me informaram que ali ao longo de muitos meses ouvia-se muitos gritos misteriosos. No meio daqueles ribeiros que vão dar a tomada com a neve e ao marachão havia ali uns... Diz que se ouvia ali uns gritos misteriosos e o pessoal não sabia a razão porquê. Mais tarde disseram que aquilo que eram os gritos dos homens, que não morreram logo, e foram arrastados ao longo de muitos metros e enquanto não morri estavam ali suterrados e diz que souvia gritos. Daí não sei se isto é mito, se tem alguma verdade na história, não sei. Sei que se fala nisso. Agora não sei o que que me queres perguntar mais. Como é que você sabe a lenda? Sei porque tenho vizinhos que antes são pessoas muito mais antigas do que eu, com os seus setenta anos, oitenta, que viveram mesmo esta história. Viveram, quer dizer, não viram um acidente, mas aquilo gostou-se muito na freguesia e ocorreram àquele lugar. E quando chegaram lá viram aquilo tudo soterrado, as minas todas arrasadas, as pessoas nunca mais voltaram, eram muitos mineiros, nunca mais voltaram e aí ficou aquilo. Obrigada. Sou a Constaças da Silva Fonseca, tenho dez anos, vivo em Fornelos e estudo na escola EB23 a Belo Barzinho. Estou aqui para a minha avó contar a origem da lenda do nome de Fornelos. A minha avó chama-se Gracina Pedrosa da Mota e tenho setenta e um anos. E quero que me conte a lenda de Fornelos. A lenda de Fornelos é assim, eu sei o que meu pai me contava há muitos anos atrás. E ele contava-me que a origem do nome de Fornelos, que derivava dos fornos que se encontrava na erva da vila e na Boa Vista, em um campo chamado campo de forno, que havia lá fornos de cozer a telha e ainda hoje aparece lá bocados de tijolo, que é desses fornos. E depois dessa lenda saiu o nome de Fornelos e acho que é mesmo a lenda verdadeira, da origem da freguesia de Fornelos, que fica aqui situada na margem do Rio Cava, onde também há outra lenda que apareceu, a Santa Comba. Ainda existe o Penedo onde ela pernoitou, que veio num burrinho que ela vivia em Braga e depois tem ali no Penedo a doença, as trocas dos joelhos, de ela estar ajoelhada ao lugar e o sítio de ter a cartilha, o livro, naquele tempo chamava-se cartilha, de ela fazer as orações e que tinha também as patinhas do burrinho e dela ter vindo num burrinho. Não há nada escrito aqui na freguesia, mas temos aí a Capela de Santa Comba e isso tudo acho que tem de ser alguma coisa verdade. Quem me contou essa história? Quem me contou essa história? O meu pai, porque ele também, os antigos, os pais dele contavam a ele. E essas histórias acham que são verdadeiras? Sim, a lenda do nome da Breguzinha eu acho que é verdadeira e a da Santa Comba também, porque nós até venerámos a imagem de Santa Comba numa Capela, embora não seja um sítio onde está o Penedo. E a Câmara não deixou, porque lá eram de astas e pedagulhos, e o dono foi lá com uma máquina por terreno direito, mas a Câmara não deixou mexer no Penedo da Santa Comba. Portanto, acho que deve ser alguma coisa verdade. E é isto que eu sei. Obrigada. E aí